Esta é uma história verídica. O meu nome é Berla. Fui capturada e enviada para a Alemanha ainda criança. Disseram que era para me proteger, mas passado pouco tempo venderam-me. Já não era só a prisão. Começaram os abusos. Fui treinada e forçada a representar. O público delirava connosco. Não percebiam a humilhação. A nossa cela era minúscula e o calor insuportável. Mal nos conseguíamos mexer. E havia o medo. O medo silencioso que parava entre nós. 17 anos de encarceramento, com treinos e abusos, sem liberdade, sem salário, sem respeito. Acabei por pensar que a vida era assim e não ia mudar. Mas mudou. Fui resgatada. Cada animal preso no circo tem uma cara. Fui resgatada. Fui resgatada. A CIDADE NO BRASIL